O Hoje Sábado está de volta, direto de Fernandópolis, para mais uma edição do Roda Roleta. Roda Roleta, oferecimento Mares Calçados. Mais uma semana de Roda Roleta Mares Calçados aqui no Hoje Sábado. Para ganhar um prêmio bom tem que ter coragem, viu gente? Vamos ver quais são as regras do Roda Roleta. Quatro clientes da Mares Calçados serão selecionadas para um jogo de sorte. Cada uma delas vai segurar duas placas com números de 1 a 8. Eu vou rodar a roleta e o número que parar vai classificar a cliente que estiver segurando a placa correspondente. Aí é simples, a participante vai rodar a roleta e vai responder perguntas que valem de 50 até 200 reais em vales compras na Mares Calçados. Cada acerto vai aumentando a poupança, mas se errar a resposta, a participante perde tudo e é desclassificada. A cliente pode rodar até três vezes a roleta e pode parar quando quiser. Vou rodar, hein? Olha só, olha só, atenção. Vamos ver o número que vai cair aqui. É o número da pessoa que vai ser sorteada aí, hein? Vai ficar no 1, passou para 8, 7, eu acho que vai ficar no 7. Vamos ver, aê, 7! A Juvelina é casada, tem três filhos, é comerciante e completou 48 anos. Ela é alucinada por sapatos e garante que vai ganhar um ótimo prêmio no Roda Roleta. Juvelina, roda a roleta, roda a roleta, do jeito que você quiser, roda a roleta. Olha só, a sorte está lançada, hein, Juvelina? Vamos ver que pergunta que vai cair para você. Passou para o 3, ficou no 3. Valendo 50 reais, a pergunta para você é Em que local é realizado o desfile das escolas de samba da cidade de São Paulo? Alternativa 1, no IMB. Alternativa 2, na Sapucaí. Ou alternativa 3, na Avenida Paulista. 15 segundos a partir de agora. Pode pensar, pode pensar. Não vai pensar, não? É no IMB. Ela já respondeu. Na onde? No IMB. Alternativa 1, IMB. Não é na Sapucaí? Não. Não é na Avenida Paulista? Também não. O Carnaval em São Paulo é no IMB? No IMB. Ganhou 50 reais! Agora está nas suas mãos, tentar ganhar mais ou parar com 50 reais. Eu quero mais, eu quero mais. Você quer mais? Eu quero mais. Corajosa? É. Mas se você errar, você perde tudo. Não tem problema. Não tem problema? Não tem problema. Roda a roleta, Juvelina. Agora ela rodou devagar. Ela é cheia das táticas, a Juvelina. Opa, opa, opa. Ficou no 2. Pergunta número 2. Valendo 100 reais. Se você acertar, vai ficar com 150 reais. A pergunta é... Qual destas cidades não é litorânea? Alternativa 1, Santos. Alternativa 2, Porto Seguro. Alternativa 3, São Paulo. Pensa 15 segundos. Pensa 15 segundos. Está contando os 15 segundos a partir de agora. Pensa. Você pode ganhar 150 reais. Calma, mulher. Calma, você está muito nervosa. Santos, Porto Seguro ou São Paulo? São Paulo. Ganhou 150 reais. Olha só. Juvelina, 150 reais na mão. Você pode ganhar mais dinheiro, mas você pode perder tudo. Não tem problema. Vai tentar? Vou tentar. Você vai rodar mais uma vez? Vou rodar mais uma vez. Roda a roleta pela terceira vez. Agora ela rodou mais devagar ainda. Passou para 1. Passou para 8. Será que vai ser 8? Ficou no 8. Ai, meu Deus do céu. Valendo mais 50 reais. Quer dizer, você pode ficar com 200 reais de prêmio se você acertar essa pergunta. Tá bom? Que alimento deve ser evitado por alguém intolerante à lactose? A alternativa 1, não pode leite. A alternativa 2, não pode frutos do mar. A alternativa 3, não pode carne vermelha. Pensa 15 segundos. Não responde. 15 segundos. Espera aí, mãe. 15 segundos. Leite, frutos do mar ou carne vermelha valendo 200 reais. Qual é a sua resposta? Leite. 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 Ganhou 200. Juvelina, você teve muita sorte. Graças a Deus. Só caiu pergunta fácil para você. Beleza, isso é maravilha. E você teve coragem. Isso que é o mais importante. Se tivesse mais, eu ia mais. Depois de ganhar 200 reais do Roda Roleta, a Juvelina foi gastar o prêmio e saiu da Mares cheia de sapatos novinhos. Roda Roleta, oferecimento Mares Calçados. Tchau, tchau. Tchau, tchau.